Falou pra gente sobre curiosidades, de como que se fala mademoiselle, como que se fala croissant, lembra? Bonjour! Ui, olha ela aqui, oi, oi, amiga! E hoje não vai ser diferente. Ela vai contar pra nós aí as cinco curiosidades que a gente não sabe sobre esse país tão lindo. Claro, e vale lembrar, né, que tem que fazer a pronúncia correta com o biquinho. Então vamos lá conhecer as cinco novidades da França? É com você, minha amiga, pode chegar! Bonjour, Maringá! C'est un plaisir! É um prazer estar aqui no programa Ver Mais Maringá. Hoje eu vou compartilhar com vocês algumas coisas que eu estranhei na França quando eu estive por lá passando algumas temporadas. Como brasileira, eu percebi muitas diferenças culturais e algumas coisas assim que me causaram um certo choque. Por isso, eu resolvi falar sobre essas diferenças com vocês, pra que a gente possa entender um pouquinho mais essa cultura francesa. Primeiro, a vida na França só começa depois das nove e meia da manhã. Escritório? Serviço público? Comércio? Pra lá das dez. Choque! E eles tiram férias, viu gente? Tem pequenos comerciantes, tipo o salão de cabeleireiro, fica fechado dois meses de férias, em vacância, em agosto, que é o verão deles. Como é que não vai a falência, gente? Sempre eu vi que a minha mãe falava, Deus ajuda quem cedo madruga. Morro de medo de acordar tarde e não ter sorte na vida. Número dois, os garçons e atendentes, né, nos bares, restaurantes, café, tem zero paciência. Então, o que você faz? Você decide antes o que você vai comer, o que você vai pedir. Dá uma olhadinha no menu antes de entrar. Lá na França, sempre tem um menu escrito fora, né, numa lozinha assim, escrito fora, antes de você entrar. Se não, eles ficam do seu lado assim, ó, você tá na mesa, tá aqui, ó. Esse, esse aqui, esse aqui, tá. Aí o cara tá assim, ó, você, ó. Eles literalmente bufam. Periga você tomar um tapa no meio da fuça? Não, tô brincando, né, não é isso, mas assim, a gente se prepara, né? Chocada. Farmácias, le farmacie, adoro. Que horas abre? Dez horas. Fecha que horas? Vinte horas. Ficou doente das vinte e uma até as dez do outro dia? Morreu. Fiquei chocada. Quatro. Domingo? Na França? Supermercado? Fechado. Chocada. Carrefour? Mas é Carrefour, não é francês, não é? É. Só que lá eles trabalham no regime da França, aqui no Brasil, CLT Brasil. Então, a coisa muda um pouquinho de figura. Pode trabalhar domingo, não. Cinco. Água mineral. Na garrafinha que você compra no mercado, tem gosto de soro fisiológico, gente. Sabe, Evian, já ouviu falar? Já tomou a Evian? Ju? Soro fisiológico. Eu tomo, já tô alimentada. Eu nem como. É água e orégano o dia inteiro. Então, eu fico alimentada. Tô chocada. Mas calma, calma. Que em compensação, você pode tomar água da torneira. Que é água boa, filtrada. É. Água de qualidade, é verdade. Tá? Então, a primeira vez que eu fui na França, eu não tinha dinheiro nem pra pagar o banheiro público. Cinquenta centavos não tinha dinheiro. Eu tinha passageiro e volta que eu fiz o empréstimo consignado de vinte e quatro prestações. Vai comprar água? Vai. Bebe água o quê? Da torneira. Porque eu fiquei sabendo, né, que podia tomar a água da torneira. Maravilhoso. A água da torneira na França é servida até nos restaurantes, viu? Voilá, é isso por hoje. Me deixe saber se vocês querem mais uma temporada de dicas da Mademoiselle aqui no programa Ver Mais Maringá. Um beijo grande pra vocês. Me sigam nas redes sociais, Francesco Mademoiselle. Beijo, Ju. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir, gente. Menina tão Juliana. Essa nossa especialista, não sei se vocês sabem, mas ela é cunhada de Nader Caril, ela que grava conteúdos incríveis pra gente. Amo, Jana. E, inclusive, ó, vocês que falam assim, poxa, Ju, por onde você já foi? Gente, eu já conheci a Torre Eiffel, Torre Eiffel, como muita gente fala. Uma coisa muito legal da França, que eu adorava, são os crepes franceses que ficavam em bistrozinhos na parte externa dos principais restaurantes. Eu adorei passar, gente, naquelas vetrines iluminadas, sabe? Eu não sei a avenida principal da França, mas vou dizer. Lá, Yves Saint Laurent, Gucci, Gabana. Era uma coisa de deixar a gente doida da vida, assim. Mas, quer falar francês? Eu vou falar francês, né? Bonjour. Bonjour. Olá, gente. Mas a França era maravilhosa. Champs-Élysées. Eu vou parar de falar aqui, que senão vai cair teu bico pra fora. Ó, aí eu conheci também o Coliseu, que eu achei ele maravilhoso. O Coliseu me deu um arrepiozinho, assim. Porque o Coliseu é o seguinte, onde eram travadas aquelas batalhas, né? Onde soltavam os leões e as pessoas eram percorridas. Era um, sei lá, o leão corria atrás dessas pessoas e era um massacre geral. O Coliseu é um lugar que, até hoje, perto de tudo que eu já vi, foi o que mais me emocionou. Porque a gente imagina aqueles lugares, aquilo, aquela cena toda acontecendo em meio a uma plateia de pedra, pedra de chão mesmo. Algo assim que tem que ser estudado. E como eles montaram tudo aquilo também é mágico. Uma outra coisa que é legal, as igrejas da França, em especial dos lugares que eu fui, vou falar, né? Paris, que é um lugar muito lindo. Ele traz pra gente uma lembrança escura. As igrejas são envidraçadas, uns vidros escuros, vermelho, com verde. Te dá uma sensação que se quer, às vezes, sair correndo, outras de ficar lá dentro, eu não sei explicar. Fora que as ruas que você passa são estreitinhas. Aqueles prédiozinhos são tão fofos, angelicais, que te dá uma nostalgia e a vontade de querer voltar. Então, a França, Paris, em especial, é um lugar que eu me senti acolhida. Adorei, adorei. Veneza é um lugar assim, olha só, não cheira muito bem, tá, gente? Não cheira muito bem. E as pessoas andam de barquinhos e vão pro mercado. Passam por baixo das pontes, assim, da ponte. E aquele cheiro de peixe é muito forte, mas não pode ligar pra isso, não, gente. Mas é maravilhoso. A minha viagem pra França foi especial. Inclusive, quero saber de você lá no canal do YouTube. Que lugar do mundo que você foi, que você me recomendaria, eu recomendaria o pessoal de casa? Fala pra mim, ai, você foi pra onde? Pode ser até aqui na nossa região, ou até, claro que a gente fala muito de outros lugares fora, mas aqui a gente tem muitas coisas incríveis também. Então, fala pra mim que lugar que você já foi, que é nostálgico, que você fala, meu Deus, as pessoas precisam saber que existe esse lugar. Pode compartilhar lá no canal do YouTube, que daqui a pouco eu vou abrir. Conta pra mim qual lugar que você foi, que marcou a sua vida. Eu tenho certeza que você vai mexer comigo, com o pessoal de casa, que a gente gosta de lugares.